E hoje nós vamos falar de solução construtiva, VerbanFix. Quem vai falar pra gente sobre isso é o Clóvis, gerente da empresa. O VerbanFix é um produto revolucionário que traz uma nova tecnologia para a construção civil. Ele é destinado à construção das paredes e fechamento de alvenaria das obras. Não há necessidade de se adicionar água a nenhum outro produto. É tirar da embalagem, passar para o aplicador e fazer a sua parede. Um ótimo custo-benefício. Confere pra gente o telefone, Clóvis. 32090268. O endereço está no seu vídeo. VerbanFix, solução construtiva.